Música Oi, sou o Cacau Souto, eu estou aqui na fábrica da Real Magia, estou aqui com o Claudio Marroquim e eu vim buscar a minha gatona aqui. E aí Marroquim, posso ir para a galera esse modelo aqui que você fez para mim? Tá, conforme a gente já tinha conversado, esse modelo é a Ficha Nervosa, né? É uma prancha que eu tenho ela em três tamanhos, 5'8", 5'11", 6'1", para atender todos os perfis de surfista, leve, forte, voltando. E realmente, Cacau, é um sucesso de vendas, um sucesso de performance essa prancha. Com certeza tu vai gostar, vai adorar. Então, eu vou cair no mar agora e já vou fazer o teste e mais tarde eu lhe digo. E assim, galera, foi um presente de aniversário, né? É que no dia que ele disse que estava pronta, foi um dia depois, mas já valeu como presente. E também eu quero desejar os parabéns para você, você completou o ano também essa semana. Desejar muitos anos de vida. E é como o Claudio tinha falado, né? Que você aí é o rei do surf para a gente, a gente tem você como um ídolo. Então, a gente quer desejar tudo de bom, muitos anos de vida, que venham muitas pranjas aí, que todo mundo possa usar a real magia, que a real magia possa ir para o Brasil e para o mundo afora. Eu que agradeço, né, cara, até pela homenagem do Fala Surf. Não é tanto assim, né? Não sou tão rei assim, mas eu me vejo como realmente uma pessoa esforçada no que eu faço. Eu sou muito criterioso e, para mim, né, assim, como eu também estou dentro d'água, né, graças a Deus eu tenho esse retorno a nível de performance também. E acho que é onde o meu trabalho está cada vez melhor, né, conquistando cada vez mais espaço. Então é isso aí, galera. Fala Surf, é a magia. Fala Surf.